E a Toda Vida é uma loja que deixa toda mamãe com água na boca. Aqui você vai encontrar tudo pro seu filho, brinquedos, inclusive eles trabalham com brinquedo holandês da Umb Toys. E estão recebendo também os containers da Little Parks, a linha completa. Olha, aqui você encontra os acessórios, você encontra inclusive comidinha pro seu bebê, encontrar as roupas, fralda descartável, brinquedos, quer dizer, tudo que você precisa. Pensou em alguma coisa pro bebê, aqui você vai encontrar. É uma loja muito grande que vende por um preço super pequeno. E aqui agora a Luciana vai demonstrar pra gente a fralda descartável. Vem pra cá, Lu, e mostra pro pessoal essa fralda. Olha, essa fralda Super Shield, importada com exclusivo indicador de umidade. Quando a criança faz xixi, isso aqui muda de cor, gente. Não precisa mais com a mão do dedinho pra ver se tá molhado ou não. Então aí a mamãe vê, mudou de cor, já tá na hora de trocar. Exatamente. Quanto essa? R$3,99, gente. Três tamanhos, MG e Extra G. Olha, por R$3,99 esses três tamanhos valem a pena, MG e Extra G. Agora, tem roupa de criança aqui também, gente. Gente, olha, dá uma olhada nesse moletom Castelo Rá-Tim-Bum. Moletom aflanelado, quentinho, gostoso. Esse aqui, o tamanho dele é do 1 ao 3. Quanto, Luciana? R$4,90. Gente, R$4,90 centavos numa calça dessa e dura, viu? Vale a pena. Você só vai trocar se a criança crescer. Agora aqui, pros maiorzinhos, do 4 ao 14. Pros maiores, quanto? R$7,50. O quê? R$7,50, gente? Do 4 ao 14, aflanelado também, pelo amor de Deus. Agora, esses conjuntos aqui. Conjunto com capuz aflanelado também, quanto? Esse do tamanho... Do 4 ao 8, por R$14,50. Do 4 ao 8, por R$14,50. Do 4 ao 8. Agora, pros maiores. Do 10 ao 14 aqui, quanto, Lu? R$16,90. O quê? Pros maiores, R$16,90. Então, um conjunto, olha, preço de uma calça, um conjunto aqui, gente. Olha, vale a pena, com capuz, sem capuz. Olha, tem a paca também, por R$16,90. Olha, vale a pena. E a promoção da Toda Vida, somente até sábado. Eles estão de segunda a sábado, das 9 às 19, domingo, Luciana. Qual o horário? Das 10 às 17. Rua Luiz Góes, 1205, na Vila Mariana. O telefone deles, olha, 5584-7271. Aproveite esse final de semana, porque por esse preço, com certeza, ela vai vender tudo. Então, seja o primeiro e vem pra cá e leve de montão. Isso aí, vamos esperando.